A floresta amazônica é uma das principais responsáveis pela manutenção da vida na terra. Considerada o pulmão do mundo, a região também concentra um terço de todas as árvores do planeta. Toda essa riqueza surge em forma de exposição aqui no Centro Cultural Vale Maranhão. Fruturos, tempos amazônicos, é um recorte e uma imersão nessa que é a maior floresta tropical do mundo. Essa exposição é muito importante porque o tema dela traz questões muito importantes para a difusão científica, difusão de conteúdos que não são populares, que costumam estar fechados em determinados grupos. E hoje em dia a gente sabe da importância de divulgar nessas pesquisas, esses conhecimentos que antes estavam fechados aos universos acadêmicos e científicos. A exposição é original do Museu do Amanhã, que fica no Rio de Janeiro. Quando o projeto entrou em itinerância pelo Brasil, o Maranhão foi escolhido como o primeiro lugar para sediar a mostra. É importante considerar que a Amazônia está presente em cerca de 62 municípios do estado maranhense, o que representa 34% de todo o território. A mostra busca apresentar a grandeza, a biodiversidade e o conhecimento milenar presentes no maior bioma tropical do mundo. Além de propor novas descobertas sobre a relação entre o clima e a floresta, a exposição também reflete sobre a urgência de preservar o meio ambiente. Pensar em como as questões do clima e outros fatores que estão relacionados à floresta estão totalmente interligados no mundo inteiro, por exemplo. Então, ter a dimensão disso a partir de uma exposição que é totalmente interativa, como eu disse, e de fácil acesso, produz uma reflexão profunda e acessível. Além de profunda e acessível, a mostra também é interativa. Em um dos espaços, a proposta é que os visitantes joguem um game de realidade virtual que reproduza as práticas dos povos nativos. Nesse momento aí, por exemplo, o repórter estava pegando uma lança e tentando capturar um peixe num riacho. Mas a pouca prática não foi suficiente para vencer esse jogo. A exposição também explica um pouco sobre o dia a dia na Amazônia e indica a pluralidade de povos que vivem por lá. Quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. Ao longo da visita, o espectador pode se sentir parte da floresta. Por aqui, os vários elementos revelam a diversidade e a atmosfera sonora da região. Crianças, adolescentes e adultos lotaram os espaços da mostra. O Heitor, de apenas seis anos, ficou maravilhado com o que viu. Eu gostei de tudo. Eu amei tudo. Mas eu gostei de tudo. Eu gostei daquele lugar onde tem todas as fotos. Gostei daquele lugar onde tem aqueles instrumentos. Heitor se refere ao espaço da mostra, que apresenta um pouco sobre os saberes dos povos amazônicos. As técnicas de cestaria, as línguas faladas na região e, claro, os instrumentos musicais produzidos por lá. Pura arte e conhecimento. O que ela traz mais interessante é como ela discorre sobre temáticas que são urgentes, são importantes, graves, que falam sobre as questões, por exemplo, da crise climática que a gente enfrenta, mas de forma muito cuidadosa, onde todo mundo, qualquer público, consegue entender, interagir com esses temas e sair daqui com alguma reflexão. Legenda Adriana Zanotto